Que praga viciante essa tal da fofoca, não? Sempre dá vontade da gente fazer um comentário sobre um eventual novo namorado, namorada do primo ou da prima, ou que aquele corte de cabelo não ficou bem, ou se você sabe que tal pessoa foi demitida, tente abolir este vício da sua vida, não só nas festas de final de ano, como ao longo do ano inteiro. Não é positivo, não agrega, não soma, afasta as pessoas e depois que você leva a fama de fofoqueiro, esta você não perde jamais. E eu tenho certeza, baseia isso por você mesmo. Você conta os seus segredos pra quem entrega a chave do cofre? Claro que não. Então não seja aquela pessoa que todo mundo evita contar alguma coisa, porque você tem a língua maior do que a boca e não consegue deixá-la guardada lá dentro com comentários que não valem a pena a disseminação e muito menos a maledicência. Não é nada de purificação espiritual que eu estou sugerindo, não. É melhor convivência entre as pessoas. E a partir do momento que você se preserva, você se torna mais agradável, você se torna mais solicitado e mais pessoas gostarão de estar perto de você. Faça questão de ser querido. Essa história de não ligo pro que os outros pensam, não é verdade. Vivemos em grupo e a família é um deles, o mais sólido e o mais importante. Certo empoledir. I ça pedí-se. Vamos lá.